Música 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 Agora sim bebê Eu quero saber Tem mulher solteira ai? Música Que delícia rapaz Embaquei, baquei, baquei Eu fui abrir uma de tela do rolê Eu fui abrir uma ligada Eu tenho que ouvir vocês verem Hoje tudo para o mundo não vai dar Fim de carizagem, amada, é de nada Você não vai, eu não vai Se quer roubar, só roubar Não vai, eu não vai Hoje a gente vai E que eu quero passar, nem te acordar Não vai, eu não vai, eu não vai Me esperando, não vai, eu não vai E que eu quero passar, nem te acordar Tá com a minha vida, eu não vai Me esperando, vai chegar Não vai, eu não vou, eu não sei Não vai, eu não vou, eu não vai Vamos... Nós o Gato, nós o Gato, nós o Gato, nós o Gato Vamos... Vem, 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 vem Vamos... Nosso Gato, nós o Gato, nós o Gato Porque os velhos raros Pra quem? Eu não sei o que é o meu Eu não sei que esse modal Eu não sei o que é o meu E pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Eu quero ouvir vocês Pra quem? Vamos para o mundo Vai grá Me ligando E só chamada Reconçando Você é a força Meu Deus Eu não sou o meu É pior Pode a gente ir no ar Eu não sei Eu não sei o que é o meu Eu não sei o que é o meu Eu não sei o que é o meu Esperando Pra quem? V 하기 Não vou passar Vamos te acondarem Vá com oствolo Esperando Pra quem? Não vou me dar meu Drá, dar, 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 dar A senhora que você c cities used to dar e vai E assim é que vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai E com isso, meu Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Isso é caramba, baby Essa é caramba Essa é caramba E com essa É isso aqui, ó Elas falam que eu não presto, que eu gosto da car jeffota E a minha vida é putaria e que eu não vou dar por nada E elas falam que eu não presto, que eu gosto da car jeffota E a minha vida é putaria e que eu não vou dar por nada Só que eu luto a겨 de math e ela fala que eu não dava vem Porra nenhuma, eu zoals que é fechada Porra nenhuma, eu zoals que é fechada Porra nenhuma do trabalho é voada Você vem com o sol do serviço, tem no violê Vem pra sua casa, vem pra derrotar Você acha que eu sou doja, vem pra derrotar Porra nenhuma do trabalho é voada Porra nenhuma do trabalho é voada Porra nenhuma do trabalho é voada Alô, que deu 5-9 voada, bebê? Alô, aqui! Ela fala que eu não peço, eu gosto da minha chocada Que a minha vida é tudo aí, que eu não vou na briga Ela fala que eu não peço, eu gosto da minha chocada Que a minha vida é tudo aí, que eu não vou na briga Só que quando eu tava em casa, ela falou que eu não tava bem Oh, one brought to mind of my mud Oh, one brought to mind of my mud Oh, one brought to Robin Che cud dance with my hands 말씀 says It's a good start Oh, one brought to mind of знаете Oh, went and managed of hybrid Oh, one brought to mind of ancient E o swing é esse, rapaz Um grande cura ligada Um rafael na produção Alô, que deixou o lance Alô, papai Alô, doce 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 Alô, doce